Atenção porque o governo norte-americano está aí para iniciar uma medida que aparentemente, pelo menos muitos estão acreditando, que vai enfraquecer o mercado das criptomoedas. Vamos entender essa história, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo é útil, algo que lhe agrada, assim você me ajuda bastante também. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, manda a bala aí, segundo link, tá? Tendo dito isso, então vamos compartilhar aqui o que... Vamos lá, a criação do dólar digital dos Estados Unidos enfraqueceria o ecossistema de criptomoedas e protegeria a segurança nacional dos Estados Unidos, de acordo com um ex-consultor do governo do presidente Joe Biden. Então, é o Dalet Sig, eu não sei falar o nome dele, enfim, ele é ex-vice-consultor de segurança nacional, da economia internacional, da administração de Biden. Então ele fez comentários em uma audiência no comitê bancário do Senado, isso foi ainda no dia 28, e sugerindo que as criptomoedas facilitem ataques de ransomware e contribuam para a evasão de sanções dos Estados Unidos. Ele acredita que o incentivo governamental para o lançamento de uma moeda digital de Banco Central, ou seja, uma CBDC, é o melhor passo que poderíamos, né, poderíamos eles, né, eles poderiam dar para proteger os interesses nacionais, porque ela enfraqueceria o ecossistema de criptografia, né, de criptomoedas, na verdade. Só uma traduçãozinha aqui, mas o correto seria criptomoedas. Bom, e daí a gente sabe o seguinte, né, é meio difícil você falar assim, por que uma pessoa usa criptomoedas? Porque vai depender muito da região onde ela mora. Se você pega aqui o Brasil, vamos ser sinceros, o pessoal entra em criptomoedas porque quer ganhar dinheiro fácil, quer enriquecer do dia para a noite, né. Eu não estou falando assim todo mundo, estou falando a metade ou talvez a maior parte do dinheiro que rola em criptomoedas é a galera que quer dinheiro rápido, né, dinheiro fácil, depois acaba se iludindo e gradativamente vão estudando a respeito do assunto, muitos estudam, começam a aprender mais. Bom, em segundo lugar, em segundo ponto, a gente pode citar, por exemplo, a Ucrânia, né, para que a Ucrânia está usando criptomoedas? Está usando criptomoedas no seu dia a dia porque os bancos, eles fecharam as portas, então é difícil para as pessoas, como que você vai usar o seu dinheiro? Então, o pouco dinheiro que elas tinham, elas foram iniciando comércios, comercialização em criptomoedas, por que? Aconteceu uma corrida para o SACS por conta do ataque da Rússia e daí lá começou a fomentar esse negócio, né, de uso de criptomoedas porque vai que tem outro ataque aí, o banco fecha, daí eu perco o meu dinheiro, meu dinheiro fica preso lá no banco até o banco querer reabrir as portas. E por que o banco fecha? Para proteger a população? Não, é para se proteger, tá, porque hoje existem determinações internacionais e leis nacionais, né, em muitos países, que o banco pode emprestar em torno de 70% aí do valor que ele tem investido. Tendo dito isso, então você imagina, né, se realmente todo mundo correr para sacar o seu dinheiro, tecnicamente o banco quebra, ele não vai ter como dar o dinheiro de todo mundo e ele vai à falência. Daí o que faz com esses empréstimos e tudo? Vai chegar e vai falar para as pessoas assim, ah, não tenho seu dinheiro aqui, né, e a maior parte das pessoas, inclusive, isso não é um segredo, mas a maior parte das pessoas não sabe disso. Bom, e daí, o pessoal começou a usar a criptomoeda, né, porque o medo do banco fechar e tudo mais. E a Ucrânia também começou a receber doações em criptomoedas, então você, até certo ponto, entre aspas, né, anonimamente, pode fazer uma doação para os caras. Rússia, governo russo, né, existem muitos indicativos de que a Rússia usa criptomoedas aí para contornar sanções internacionais. Venezuela, Venezuela, o pessoal usa a criptomoeda porque eles sofrem uma forte crise de inflação. Então, assim, pô, o governo lá chegou a proibir o uso de Bitcoin em criptomoedas, mas o que os caras fizeram? Não, vamos aqui começar a usar no nosso comércio local e tal, porque não tem como, né, cara, vamos ficar aí pagando pau para o governo e deixar a criançada morrer de fome? Não tem como. Daí você pega o governo norte-americano, eles não estão passando por uma, eles até passam por uma inflação, mas não é uma crise de inflação. Eles estão passando aí por impressão de dinheiro e tudo mais, mas, assim, o americano, ele muito provavelmente tem investido nas criptomoedas por motivos diversos, né, seja fundamento, seja para fugir do governo, seja para, talvez, em determinado ponto, fomentar o comércio local, mas o americano é muito patriota, né, então ele gosta do dólar e tudo mais. Então, no contexto geral, a forma com a qual o americano usa criptomoedas é bem diferente do resto do mundo e cada ponto do mundo tem aí uma motivação. E daí quando vem aí um especialista, eu adoro quando o cara é especialista, né, porque aí a gente, assim, bom, vamos lá, vamos lá. Eu adoro quando o cara é especialista. Daí vamos aqui, né, para que as criptomoedas estão sendo usadas? Para fugir do estado, tá? Se distanciar do estado. Então, quer dizer que você colocando, pega o dólar, né, o dólar, inversão digital, o cara vai, vai, ah não, peraí, agora eu consigo fugir do estado usando o dólar digital? Hã? Percebe que não faz sentido isso? Ah não, mas o cara, ele utiliza criptomoedas por conta dos fundamentos, ele acredita que a longo prazo vai haver uma valorização por conta que existe uma demanda versus uma escassez e tudo mais. Ok, o dólar digital, ele vai, ele, se antes tinha que imprimir dinheiro, agora é só um códigozinho que eles digitam ali e vai gerar mais dinheiro. Então também não resolve esse problema. O americano, ele não está usando criptomoedas no dia a dia, é só quem está em uma crise rigorosa que faz isso. Então, em tese, a CBDC norte-americana não está combatendo nada em relação às criptomoedas e não vai diminuir nem um pouco do uso das criptomoedas. Talvez, e só talvez venha a diminuir, as stablecoins, que é uma outra coisa, né? Que são ativos centralizados. Então, pode ser sim que a disponibilidade do uso das stablecoins, CBDC, dólar, faça com que as stablecoins venham a fraquejar, né? Até porque elas são baseadas no dólar norte-americano. Então, por que você vai usar um vale dólar? Se você pode usar o dólar diretamente, né? Então, eu vejo que aí sim, aí sim, ó, BUSD, USDC, USDT, né? Vai tudo rala abaixo. Agora, vamos dar uma especulada aqui, porque isso daqui vale a pena a gente especular. Imagina só um aplicativo, uma wallet gringa, mesmo que só tenha em inglês, que você possa guardar CBDC gringa. Pô, rapaz, aí sim vai fortalecer o governo norte-americano. Imagina, você não precisar de casa de câmbio. Imagina, você entrar em uma corretora como a Binance, Coinbase, né? Que agora tá aceitando Pix. E começar a fazer trade, ao invés de usar o USDT, você usar o S, sei lá, eu não sei qual que vai ser o nome do dólar norte-americano, mas usar diretamente a CBDC norte-americana. Rapaz, pra que que você vai querer qualquer stablecoin, se você pode ter direto o original ali da fonte? Não que eu esteja defendendo o dólar, mas eu tô falando que tem muita gente que dolariza seu patrimônio com o stablecoin. Então, por que não dolarizar diretamente com o dólar? Entende essa situação? Então, por conta disso, eu penso que, nesse sentido, sim, as pessoas vão usar mais e pode até fortalecer o dólar, vai fazer com que o dólar seja aceito no mundo todo, se tiver essa questão do aplicativo, ou da carteira, ou da listagem em corretoras de cripto, pra pessoas fora dos Estados Unidos. Agora, se não, tanto faz como tanto fez. Vai, no máximo, reduzir o uso de stablecoins dentro do território norte-americano. fora isso, não tem utilidade nenhuma, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais.